Olá, faltam apenas dois dias para nós encerrarmos as inscrições do meu curso A História da Ditadura Militar no Brasil. Você vai aprender os 20 anos da história da ditadura de 64, 85 e conhecer toda a questão econômica, política, cultural, social do período. Você vai sair certamente com muito mais conhecimento sobre a ditadura do que tinha antes de assistir o curso. É muito fácil. Faltam só 48 horas. Corra, se inscreva. É fácil. Até.